O Schalke 04 arrancou um precioso triunfo em casa do Mainz por 1 a 0, em jogo da 26ª jornada da Liga Alemã, o único golo da partida foi apontado por Daniel Cagliuri, numa jogada de inspiração aos 55 minutos. O médio italiano pegou na bola a entrada do meio-campo do Mainz, tirou três adversários do caminho e disparou um remate em arco que entrou ao ângulo esquerdo da baliza da equipa visitada. Com este resultado, o Schalke segura o segundo lugar do campeonato, soma agora 46 pontos, mais quatro do que o duo de perseguidores Borussia Dortmund e Entracht Frankfurt que se defrontam neste fim de semana.